E, 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 e Que tudo eu uso E, 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 e Quando eu acordo de manhã Só penso em você Ah, nas fotos do Instagram Só vejo você Até no meu futebol E quando chega o pôr do sol Faz tanto tempo que eu gosto de você Já respeitei todo o meu tempo Tentando te dizer que tudo é você Que tudo é você